O Vasco da Gama é um filme e o roteirista é de fato muito criativo. A volta dos que não foram, esse meme aqui dos Simpsons é perfeito, Ramon Dias, de acordo com o Globo Esporte, pode retornar ao Vasco da Gama. O motivo que faz com que essa aproximação tenha acontecido ao longo das últimas horas é o desejo bilateral, é o desejo de Pedrinho e Felipe contar com a volta de Ramon e Emiliano ao comando técnico do Vasco e também é desejo de Ramon Dias retornar. Não queria ter saído. Outras frentes da mídia independente do Vasco da Gama colocam Mano Menezes como uma possibilidade. É fato que o Vasco vai buscar um treinador experiente no mercado. Acho que não vem aposta, não vem português, não vem técnico de 30 anos, não vem isso. O fato é que o plano A parece ser uma correção de rota. Vale lembrar que quem demitiu Ramon Dias e Emiliano foi a SAF, a 777. Hoje, o Vasco da Gama, semanas depois da demissão, está nas mãos do associativo e quer corrigir talvez esse erro que tenha sido o demití-lo. De qualquer maneira, é bom demais, cara. Um mês depois, Ramon Dias pode estar voltando ao Vasco da Gama. O Vasco é uma loucura, cara.